Por tudo o que fizeste, que faz e farás da minha vida? Oh, Kumama! Come on! Asif iwee, mungu asif iwee, Yahweh Yahweh, Akumama, Yeh Akumama, Yeh Akumama, Yeh Akumama As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu E não subiram ao coração do homem São as que Deus preparou para aqueles que o amam Por isso exalta o Senhor Porque grandes coisas eu tenho para a tua vida Contento o Senhor, teu amor em mim Pois tu me chamaste para te adorar Jovem a chamar, Deus bem presente Iawe, 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 Naquumamá Iawe, Iawe, Naquumamá Iawe, Iawe, Naquumamá Iawe, Naquumamá Iawe, Naquumamá Amém. Amém. Louva a Deus pelo plano da salvação, pois Ele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Aleluia. Amém. 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 Amém.